Olá Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, hoje estou aqui para falar de roupas feias, e tem muita roupa feia, até a Jenny do Blackpink usar. Olha, eu me solidarizo muito com a vida da Jenny, porque a coitada foi colocada em The Idol, aquela série da HBO que prometeu um estouro, e de fato foi uma bomba, mas no péssimo sentido. Claro que nem tudo é azar, porque pelo menos a Jenny apareceu pouco, no mais, eu gosto quando ela está no palco, na televisão só se for em clipe do Blackpink mesmo, e assim, a atuação dela não dá nem para julgar, porque a bichinha nem apareceu. Pois bem, gente, eu trouxe aqui uns looks da Jenny, que eu vou te contar, viu? Se ela é referência hoje, isso não quer dizer que no passado ela sempre foi assim, porque olha... Antes de falar dessas roupas pavorosas, muito prazer, eu sou Breno Moreira, o seu sommelier de tretas gringas de tuto-pão. Eu fiquei pensando na hora que eu estava elaborando esse look aqui, colocou uma baguete aqui no meu braço, gente, virei padeiro na França, né? Você está feliz de estar em Paris? Sim! Enfim, eu sou sommelier de tretas gringas de tuto-pão, que estou em todas as redes sociais que importam como arroba Breno Moreiru. Siga todas essas redes sociais, porque elas formam um ecossistema, e você automaticamente se tornará um cristal, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Aqui é um lugar muito interessante, porque depressão não temos, dor de barriga não temos, amidalite não temos, dor de cabeça não temos, ansiedade não temos! Looks feios é o que temos muito hoje. Eu trouxe aqui, gente, praticamente um TBT das Blackpink, bem no início assim... Não bem no início, mas no início da carreira. Gente, a Jenny estava uma coisa bem Blair Waldorf. Eu gosto que a Jenny, ela encarna bem essa persona assim. Ou ela está muito, ai, sou uma garotinha de um filme de dança. Ou, ai, eu sou muito Patricinha do luxo. A gente vê aqui que, nossa, eram uns esquemas de coque, pelo amor de Deus. A Lisa, de cabelo vermelho, com essa roupa pavorosa, nossa, instantaneamente eu tenho depressão. A que mais se veste bem aqui é a de Sue. Por quê? Eu acho que a de Sue, ela começou assim, mais básica, um pouco mais evangélica, né? Menina da igreja. E depois ela foi se soltando mais. A Lisa sempre foi a mais doidinha. A Rosê, ela é meio a florzinha, né? A líder das meninas. E a Jenny, é nessa vibe que eu falei, né? Patricinha ou escalada por um filme de dança. Mas assim, gente, nossa. Ai, trocou o estilista, gente. Melhorou muito, tá? Eu trouxe essa foto aqui de referência porque a gente vê que os looks estão mais incrementados. Tem uma coesão maior entre elas. Não simplesmente jogou qualquer roupa como se fosse um casting de personagem de série pra Disney. E a primeira roupa que eu queria começar é essa aqui, que é estranha, né? Pelo que eu entendo, a manga é separada do ombro e aí sobe uma alça. A cor, eu não gosto. Eu não gosto desses xadrez muito preto e branco. Porque eu acho que fica muito assim, não sei, nesse modas. Aquela feira da esquina que compra roupa barata e vende por 200 reais. Uma blusinha e qualquer coisa, 400, né? Tem essas loucas aí. Ai, gente, não gosto. Não gosto, sabe? Porque é muita informação, é um cardigan, mas não é. Tem uns punhos pretos e aí tem umas listras pesadas. Ai, não gosto. Vejamos na Jenny. Aqui, eu já vou começar deitando. Nossa, gente, eu amei. É, às vezes o problema da blusa também é que tá sem o manequim, né? Quantos jeitos diferentes eu posso passar pano pra Jenny? Vamos lá. Primeiro que a cor da blusa da Jenny tá diferente. Eu gosto mais. E uma coisa que eu reparo muito nas coreanas é a postura. Tenho pesquisado muito sobre como ser mais fotogênico, né? Espero que... Não, tem dado certo, sim. Eu não vou procurar validação externa hoje. E aí eu percebi que postura é uma coisa que, assim... Pensa que quando a pessoa bate o olho em você, de longe, a primeira coisa que ela vai reparar é a sua postura. Não adianta ser bonita de rosto e tá toda com a coluna envergada. É bom trabalhar isso porque fala que você é elegante sem abrir um... Sem abrir a boca. Outra coisa também, cabelo e a sua pele, né? Mas, enfim, as coreanas são muito boas nisso. E a Jenny é uma delas. Nossa, eu gosto muito da roupa. Principalmente porque, como ela tem a cintura muito pequenininha, O ombro, a mostra, realça a silhueta dela, sabe? Parece até que a cintura é ainda menor. Eu tenho um pouco de pé atrás que essas piras dos coreanos, sabe? Padrão de beleza coreano, gente, é muito complicado. Ai, ia dar um vídeo muito bom, né? Ia? Agora eu tô precisando da validação externa. Comenta aí, porque... Ai, eu adoro falar dessas coisas de padrão de beleza, etc e tal. Esse segundo look aqui é um vestidinho que, assim, eu já estou cansado de ver, tá? Nossa, gente, assim, não que é feio, eu amo, mas eu acho que saturou. Saturou porque eu não aguento mais esses vestidos com tênis, sabe? É a coisa do Euphoria, né? Euphoria popularizou muito uns certos tipos de roupa, Porque tem tudo na referência ali do Y2K, né? Anos 2000. Na Jenny, virou uma roupa de palco, né? E eu gostei muito que, não sei se você percebeu, mas o dela virou um conjunto. Enquanto que na modelo, virou apenas um vestido. E a modelo não tá com uma cara boa, né? Ela podia tá super divertida, etc e tal. Não, ela tá sem uma vidrada. O que foi? Não te conheço. Tô olhando aqui pra minha roupa por quê? Não tô afim de tá aqui. Tô sendo paga, caralho. Mas eu gosto. Assim, não é feio. Todos os looks que eu pego aqui, gente, é de pessoas que falam que isso é feio. Então eu trago não só os looks, mas também uma discussão sobre o que é feio e o que não é. Essa roupa não é feia. A anterior era. E na Jenny ficou ótimo. O styling é praticamente o mesmo, exceto pelo cabelo. Que eu gosto, né? Ah, esse cabelo aqui alto, eu acho que dá um poder. Eu não sei o que pensar desse look, porque assim, eu acho que a faixa etária é entre 8 e 80 anos. Não é uma coisa assim, nossa, ai, vou ali, basiquinha e tal. É lindo, sabe? O tecido é muito bonito. Eu acho que o que caga aqui é o styling. Isso tá me parecendo Chanel. Ou Gucci. E aí, ó, tem essa, não sei, na camisa tem todos os detalhes aqui. Eu acho que tá formal demais em cima, de um jeito chato. E eu amo a cor, amo a padronagem, amo os detalhes no terno. E aí, me mete uma sapatilha moleca. Por isso que eu falo que é entre 8 e 80 anos, entendeu? Não gosta do cabelo. Eu acho que tá sério demais tentando ser um pouco mais casual. E pra mim não cola. Vamos ver com a Jenny. Nossa. Nossa, a Jenny ficou cabeçuda, né? Com esse tanto de cabelo na cabeça. Mas... Aqui a gente já vê que ela é esperta. Nossa, parece até que é outro look, né? Passado. Colocou uma sandalinha pra mostrar um pouco de pele. Gosto. Colocou o blazer por cima. Pra já dar uma quebrada, né? Pra não ficar formal demais. A bolsa combinando com o look. Amei. A calça. A calça é maravilhosa. Viu? Não é que a roupa é feia. Mas o jeito que apresenta na passarela, nem sempre é o melhor. Tem uma coisa muito louca de passarela que é assim. O povo trabalha um conceito que não necessariamente é pra agradar. E sim pra chamar a atenção. Eu acho que foi o caso dessa peça aqui. Eu achei pavoroso. Na Jenny, eu tanco. Porque assim... Eu acho que é Chanel, viu gente? Porque a brusinha dela é Chanel. Você vê que a coisa assim, né? Do corte, de terno, etc. É uma coisa mais Chanel. Então, vou decidir que é Chanel. A Jenny usa muito Chanel, né? Ela que é embaixadora da Chanel, na verdade. Essa blusa aqui me dá uma vibes bem pijama. Confesso que eu gosto muito que ela tem a coisa de colocar o dedão, ó. Eu e Jenny estamos muito sintonizados. Eu acho que é meio básico demais. E não dá pra entender por que que a calça, a logo da Chanel, fica mais clara. Fica parecendo que tem tipo assim, um tule por cima da calça. Não sei. Ah não, gente. É brilho. Ai, gostei. A calça eu gosto mais. Se ela fosse mais larguinha. Olha, ela também passou aqui, ó. No dedão. Eu gosto, tá? É uma coisa bem assim, clean girl. Que já está em decadência, graças a Deus. Mas que na época que ela tirou essa foto, ok. Eu acho básica demais. Não é que a blusa é feia, tá? Eu gosto. Mas é isso. Básica demais. Ai, tô aqui em casa, né? Tô com essa blusinha Chanel. Apenas mil dólares, assim, sendo casual. Nossa, aqui a gente já mudou completamente de figura, né? Esse vestido é complicado. É complicado por quê? Não sei. Me parece um legume. Eu queria saber qual legume. Às vezes é um cogumelo. Não sei. A manga me incomoda, porque tá na mesma linha do busto. E aí fica. Volumoso demais. Mas também não tem muito desenho na saia. Eu acho que é como se fosse um cogumelo vestindo um saco de lixo. Ai, me incomodou. Não sei. Eu achei a silhueta diferente, mas não de um jeito positivo. Bem ruim. A bolsa não tem nada a ver. Eu gosto do cinto, tá? Cinto também é Chanel. A gente vai ver tudo aqui Chanel. A modelo tava de um cabelinho solto. Ai, não sei. Virou tudo uma coisa só. Não valorizou o vestido na passarela. Vamos ser sinceros aqui. Na Jenny. Ai, gente. O cabelo. Nossa, o cabelo tá tudo. Aqui, ó. Como que você vê, né? Tem pessoas que já nascem com sal suficiente pra saber como posar. As coreanas, no geral, são muito boas disso, né? Aqui, a Jenny soube separar a manga do top do vestido. O cinto aqui ficou em destaque, apesar de estar numa lateral, né? O ângulo aqui tá 3 quartos. Ai, gente, amei. Ah, é uma luva que vai com o vestido. Eu gostei mais. Gostei mais na Jenny, né? Mas esse vestido é horroroso. Não é feio, não. É horroroso. A Jenny salvou. E ficou uma coisa meio Hollywood, né? Ou de glam. Gosto bastante. Essa roupa aqui, gente... Eu tô tentando entender. Parece que é uma jaqueta de couro, mas só a parte da frente. Com, sobretudo, jeans. Ai, a modelo tá usando uma blusa branca por baixo. E uma calça skinny. E um cabelo de qualquer coisa. Me lembra, sabe o quê? O styling da Katniss. Nossa, gente, eu tô muito viciado em Jogos Vorazes. Tudo bem que, assim, anos depois do lançamento do filme, mas é porque eu peguei pra assistir a trilogia. E eu queria te contar que, assim, eu faço crossfit, né? É que não vai dar muito pra ver meu MOOC, mas eu sinto que quando eu vou pro crossfit, é como se eu estivesse treinando pros Jogos Vorazes. Por isso que eu tô trazendo tantas coisas, assim, de Jogos Vorazes pro canal. É escolinha Katniss é verdinho, para pessoas que querem sobreviver a todo custo. Eu achei um styling ruim, tá? Eu achei que não tem nada a ver. E acho uma coisa, assim, muito difícil de usar. Se você reparar, tem ainda uma diferença de cor na manga. Ó, isso tá na vibe também do Kanye West, sabe? Uma moda mais apocalíptica, como se fosse o fim do mundo. Essas coisas, assim, eu não gosto, tá? Não gosto, e acho que a Jenny salvou. E não ficou uma coisa horrorosa, muito evidente, porque ela foi esperta e colocou uma calça bem chamativa pra tirar um pouco da atenção da parte de cima, inteligente, né? Ela não, né? O stylist. A pessoa é responsável por vestir ela. Gosto do óculos, traz uma coisa mais... Ai, nossa, tô muito cansadinha, tô corrida, deixa eu ir lá, beijo. Que é um sobretudo, que não é um sobretudo, né? Mas, assim, é uma roupa mais, como posso dizer, imponente. Que te deixa mais elegante. Isso aqui eu não entendi. É uma sacola de supermercado? Porque, assim, gente, o que uma pessoa vai fazer com a sacola de supermercado? Como que veste isso? Eu não gosto do tie-dye, apesar... Mentira, isso não é tie-dye, sabia? É shibari. É uma técnica de tie-dye diferente, que a amarração tem desenhos específicos. Não é tão livre quanto o tie-dye, não. Eu acho mais elegante, inclusive. Na Jane... Ai, gente, eu amei. Ai, olha o cintinho da Chanel. Ai, cachorra, que lindo cinto. Ah, não, gente, é uma faixa na calça. Sei que é uma calça, né? A foto tá cortada. Ai, eu amei. Amei. Isso aqui, pra mim, é uma boa referência de anos 2000. Não tá tão cafona. Apesar de que a blusa, sem a Jane tá usando, a gente vê que ela tá do lado errado, né? Ela tá sendo vista de lado, dobrada, assim, ao meio. E a gente vê que é só de um ombro. Ai, eu gostei muito. Gostei que, assim, é uma blusa que parece de 10 reais, mas... No punho dela, a gente já vê que tem um relógio e uma pulseirinha que deve ser o quê? Uma coisa de um apartamento, 3 quartos, no centro de São Paulo. Esse vestido, entre 8 e 80 anos. Eu acho que a Maisa Pequena super usaria esse vestido. Eu não gosto. Eu não gosto porque... É um vestido meio quadrado demais. Apesar do volume da saia, ele não transparece volume. Ele tá reto no peito, né? E deixa ainda mais como se fosse um vestido infantil. E se for... Nossa, coitada da criança que estiver usando isso, né? Entre 8 e 80 anos. Ai, eu não gosto, não. Vamos ver na Jane. Ah, entendi. É Natal. Ai, gente, eu não vou tancar, viu? Não gostei. Sabe o que é que eu gosto? Daqueles vestidos numa vibe mais coreana, assim, que é muito volumoso. É esse vestido aqui, entendeu? Eu acho esse vestido o máximo. Eu queria achar um pra fazer um look. Eu acho que ia ficar muito legal. Vou te falar, tá? Uma camisa social. Esse vestido e uma calça jeans. E uma botona. Ai, ia ficar o máximo. Ai, eu ia até colocar essa boina aqui. Mas eu não estou achando. Enfim, voltando pro vídeo. É isso, sabe? Eu não gostei da modelagem. Achei muito quadrado, muito reta. E sem muito... Sabe? Um sal, um genesequar. Ai, não gosto. Não gosto. E não acho que a Jenny salvou também, não, viu? Pronta pra apresentar o Bom Dia e Companhia? Esse aqui, eu não entendi. O top, na verdade, parece que é uma camiseta do De Volta para o Futuro. Customizada pra ser tipo um corset. E a saia, gente? Que acabamento triste. Que silhueta triste. A Jenny tá muito na vibe entre 8 e 80 anos, viu? Porque essa saia não tá boa. Parece até que a modelo foi recortada. Tipo assim, pegaram a saia numa foto separada. E a modelo colocou só por cima, assim. Ai, eu achei essa saia pavorosa. Tô muito curioso pra ver como a Jenny usou. Ah! Olha, tá me lembrando? Vocaloide, amei. Eu gosto da luva. Não vou mentir. Gosto que ela cortou a saia e meteu, eu acho que aquelas botonas que passam o joelho. Ai, amei o look na Jenny. Eu gosto que as coreanas, elas sempre dão umas mudadas, assim, no look, sabe? Por exemplo, essa peça aqui, que é um corset. Nossa, eu amei. E eu gostei porque ele tem umas tiras. Eu amo roupa com tiras. Aí, o que a Jenny fez? Meteu um shortinho, colocou um broche aqui e um laço. Um laço que a fita passa o ombro dela. Vai quase no cotovelo. Ai, gente, é sobre isso, entendeu? Top looks mais bonitos que eu já vi aqui. Eu gosto dessa coisa, tipo, ai, muito romântica. Mas também tem um, amo isso, ou super sexy. Esse look aqui, gente. Vai ser difícil defender, apesar de que eu amo as cores, tá? Eu amo um lilás, eu amo um roxo, eu amo um laço, mas não dá. Sabe o que mais me incomoda aqui? Não é nem o laço gigante, não, porque eu tô achando tudo. Principalmente porque tá com o cardiganzinho. É a calça. A calça pantacu, crópede. É um dos maiores crimes que já se viu na humanidade. E o sapato, gente? Ai, tivesse colocado um tene aqui, teria deixado o look muito mais legal, sabe? É uma coisa que você não tá esperando. Você olha lá e fala, nossa, um tênis? Caralho! Na Jenny... A nossa garota venceu, né, meus amores? Por quê? Ela colocou a blusona de lação. O cardigan mostrando um pouco do ombro, né? Pra mostrar que ela não passa frio. E aí a bolsa tá no mesmo tom do cardigan. E ela colocou uma calça jeans. Eu acho que ela viajou pro futuro. Viu o que eu falaria desse vídeo. Foi lá, voltou pro passado e colocou uma calça jeans. E um sapato. Uma tamanca, né? Ai, eu gostei mais. Nossa, gostei muito mais. Aqui, vemos que ela salvou com classe e elegância. Esse look aqui... Nossa, ele é muito fresco na minha cabeça. Eu acho que é recente. É algum verão ou resort da Chanel. Eu não sei se eu gosto. Pra mim, parece roupa de Barbie. Mas não do bom sentido. E olha que eu amo Barbie. e defenderia isso com todas as minhas forças. Mas não sei. Eu achei barato, sabe? Ou achei o conceito pobre. Não sei. Pobre, assim... Sem muita imaginação. Às vezes, é tipo fazer uma roupa de fitinha do Bonfim. E eu amo fitinha do Bonfim. Mas a execução aqui não tá boa. O esquema de cores também é estranho, né? Fica parecendo o... Remédio pra dor de garganta. Esse esquema de cores. Ai, eu não gosto. E a bota? O que é que essa bota tem a ver com essa bolsa? E essas pulseiras? E na Jane, gente... Eu não vou passar esse pano, tá? Achei nada a ver colocar essa luva. Não acho que é um look bonito, assim... Pra subir no palco. Sabe o que é que seria legal? Colocar o cabelo dela num... Rabo de cavalo bem alto, assim... Um laço. Porque isso também me lembra um pouco tenista, sabe? E aí colocar um tênis e uma meia alta. Branco. Tudo branco. Ai, acho que já ia dar um outro... Sabe? Ai, não gostei. Essa aqui... Assim, é um vestido preto básico, né? Eu gosto do que a modelo tá usando. Que é o cinto. Ah! Não é tão básico assim, né? Eu acho que tem uma referência aqui versátil por causa das correntes, tá? A corrente aqui na alça. Eu achei básico, mas... Tá bom. Não tá ruim. A Jenny parece que ela tá no fundo, assim, de um palco. Gostei que ela trocou o cinto, né? Deu um pouco mais de... Ah! E trouxe uma coisa mais divertida pro look. Porque as letras tão tortinhas. Esse aqui tá aprovado. E o look não é feio, gente. Esse aqui, meu Deus. Primeiro desfile do curso de moda. Em que as crianças... Os estudantes vão lá costurar a sua primeira roupa. Nossa, achei pavoroso. Ai, a nossa referência é lingerie. Ai, não gostei. Não gostei. Não gostei da luva. Esse véu. Essa meia. Acho que tá caricato demais. É isso que me incomoda. Na Jenny. É uma coisa mais... Não sei, né? Um pouco mais cafetina. Eu gosto. Tá um pouco dona de circo, sabe? Aquela que vai apresentar, que fica no meio do picadeiro. Mas, por ela ter tirado a luva, a meia, o véuzinho aqui. E ter investido em um cabelo mais classudo. Eu gosto. Porque a roupa em si... É tipo um corpete, né? Um maiô, sei lá. Uma lingerie. Eu acho que é too much, sabe? Tem volume nos peitos. Tem volume na lateral. Acho que ela soube equilibrar bem. Não sei se eu salvo esse look. Ai, esse aqui eu acho maravilhoso. Me lembra... Não sei, a Madonna em Vogue. Tem essa coisa do corpete, né? Ela também com aqueles peitos do Jean Paul Gaultier. Ai, eu gosto porque tem uma camisa aberta. E o que fecha a camisa é o corset. Nossa. E é uma camisa de cetim, parece. Não é uma camisa, né? É tipo um macacãozinho. Elegantésimo. Queria saber quem que fez esse look. Na Jenny, ela deu uma adaptada e colocou um shortinho aqui. Porque ela tava no palco, né? Qualquer movimento errado podia revelar demais. E nossa diva não merece isso. Gosto da manga. Nossa, eu acho que nela ficou extremamente classudo. Não ficou vulgar. Ficou bem elegante. E eu ainda amei o que ela usou no pescoço. Parece até uma coleira. Nossa, e tem um detalhe de renda na manga. Ai, maravilhoso. Top preferidos aqui. Esse look eu não entendi. Gostei que é andrógeno. Sabe? Uma coisa mais unissex. Mas... Não sei. A camisa me incomoda. Porque parece que tá sobrando camisa. Amo a amarração do blazer. A calça eu gosto também. Prefiro uma calça reta. A luva. Um pouco... Espião russo. Que não precisava, né? Tá em excesso. E a cara de cu também do modelo. Não gostei do cabelo. Esperava uma coisa mais refinada, sabe? Um saltão. Uma plataforma. Vamos ver como o Cadene usou. Ai, pronta pra assinar contratos, né? Ai, vou precisar de uma roupa dessa, né? Que eu tô indo pra São Paulo. Tô pronto pra assinar contratos, viu? Marcas. É isso. Eu acho que a Jenny é muito boa em editar looks. Pra parecer, assim, mais casual, sabe? Nossa. E a cor é muito mais bonita na foto que ela tá do que na da modelo, né? Esse segundo look aqui, eu gosto. Mas também não gosto ao mesmo tempo. Tipo, sabe por quê? Você vê que tem uma referência ali, meio vitoriana. Mas ao mesmo tempo, é mais desconstruído. Gosto do cabelo com laço. Gosto das pérolas. Ah, tá quase aqui, ó. Gente. Eu achei que tá. Só que o meu tá melhor. Eu gosto muito de roupa com babado, sabe? Mas essa simetria aqui e uma legging por baixo, eu acho que matou. É tipo, ai, vou dançar no baile, mas também vou andar a cavalo. Não gostei. A roupa que eu tava falando era tipo assim, ó. Uma alcinha. Aí eu ia colocar por cima de uma camisa. E uns babados, sabe? Bafo. Ah lá. Eu falo que elas são cachorra, ó. Ela tirou uma manga. Tá? Vai ser o jogo dos sete erros aqui. É só isso que ela fez. Não, tem um ajuste também na cintura, tá? Porque o dela tá muito mais enrugado do que no da modelo. Colocou um cinto maravilhoso. Um shortinho, né? Pra mostrar que ela não é besta. Pra mostrar um pouco as pernas. O colar, maravilhoso. E a cara de tipo assim... Ai, estou sem palavras. Inaudível. O som de panela. Gente, não. É sério. Desculpa quem fez essa roupa, mas era hater infiltrado da Jenny. Eu acho que isso aqui é tão antigo. Que devia ser daquele estilista que eu falei lá no início do vídeo. Foi lá no Bom Fim. Tirou todas as fitinhas possíveis. O povo ficou sem amarrar fitinha por um ano. As promessas tudo quebrada. Pra fazer uma monstruosidade dessa. Isso tá horroroso. Não tá feio não. Tá horroroso. E aí o corset também é de fita. É uma grande franja o vestido. E a Jenny também. Nossa. Parece uma lona de circo. Gente, isso tá muito feio. Isso aqui tá com cara de trabalho, de conclusão, de curso, viu? De moda ainda. Nada contra os estudantes de moda. Porque tem muito estudante bom. Mas é porque tá meio amador isso aqui. E na Jenny não salvou. Nem a corolinha aqui, ó. Que é um toque Blair Waldorf. Não. Odeio Dolce & Gabbana. Acho cafona. E não é só nas coisas que a gente vê na internet não, viu? Você vai na loja. Nossa senhora. É uma quinquilharia na vitrine. Ai, que coisa feia. Eu quando eu tava lá em Veneza, passeando, eu fui passar na rua que tem as lojas cara. Ai, gente. Que fiura. Ó, a camiseta é horrorosa. Tá? Essas aplicações deixam tudo muito barato. Aí tem uma flor enorme. O short, que é uma hot paint, eu acho ok. Não é assim, my cup of tea. Ainda tem a bolsinha ali. É clutch que fala, né? Na Jenny, eu gosto. Porque tá mais limpo. Tá mais editado. E tirou a camiseta da DG também, né? Não acho que é bonito. Mas eu acho que ela salvou. E eu amei o microfone rosa. Essa última aqui, gente. Eu tô muito curioso pra saber como que a Jenny vai usar. Porque parece que é um conjuntinho de terno e saia. Chanel, né? Com certeza. Então, uma renda azul. Para quê? Uma bolsa enorme. E detalhe. Tudo isso. Um tecido pesado. Com renda. Tipo assim, é lã isso aqui. Pra andar na praia. Na Jenny, a bicha é safada. Ah, é um vestido. Nossa, não ficou claro pela foto, tá? Pra mim, parecia que era uma saia de cosmo muito alto. Não tá feio. Mas falar que tá bonito, eu também vou tá mentindo, né? Nossa, eu tô muito amargo nesse vídeo. Espero que não. Mas é porque, assim... Eu esperava que a Jenny fosse mais bem vestida. Eu gostei do look dela no Met Gala, viu? Que ela tava de Chanel também. Estreia dela no Met Gala. A renda na Jenny tá parecendo só um franzido pela foto. Ai, não sei se eu... Eu gosto do cabelo. Gosto da elegância. O que me incomoda é aqui, ó. A parte do busto. Porque a saia eu até acho bonito. Ai, gente. Tô um pouco decepcionado com o que a Jenny usa, viu? Não sei se sou só eu. Se você também ficou, assim, um pouco pra baixo, comenta aí. Quero saber. Porque, de fato, tivemos muitas roupas feias. Porém, muito obrigado pela sua companhia. Pelo apoio dos cristais membros de nosso ecossistema. E te espero no próximo vídeo. Ah, aproveita e comenta aqui qual tem que ser a próxima do Blackpink pra gente analisar em um futuro vídeo. Tchau. 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 Obrigado.